Eu vou dizer agora pra vocês, meus amigos. Não existe um trem mais ordinário do que político, não. Agora eu tenho certeza que quem inventou o político foi o satanás, a besta-feira. Ou se esses homens têm uma larga. Rapaz, eu já elegi prefeito, vereador. Rapaz, eu já quebrei muito minha cara. Olha, vereador, prefeito, é que nem rapariga. Rapariga, ela engana o cava mesmo, que o cava jura, olha, primeiro. Uma rapariga profissional, quando ela pega um cava, a primeira coisa que ela faz, ó. Pronto. Aí o cava já fica louco. Ah, viu, Maria? Outra coisa que aquela rapariga diz, ó. Nossa, que o pau é tão grande. O cava com um pauzinho 10 tamanhos. 10 tamanhos, o pauzinho. Aí o cava tá lá, diga aquilo. Ai, tu vai me rasgar, tu vai me rasgar. 10 tamanhos, o satanás do outro. O que eu tô dizendo, irmão? Outra coisa que rapariga desgraça o cava. Ela que joga assim. Nossa, meu bem, só você faz eu gozar. Eu não gosto, eu quero um diabo, viu, então. Para o go...